E aí Fora meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore Eu sou o Dr. Gore e você está no canal do Gore aqui no Youtube E eu peço a você que se você gostar desse vídeo ao final dele ou agora mesmo Agora vai ser difícil que você não saiba o que eu vou falar Mas se você já me conhece, eu tenho certeza que você, a primeira coisa, antes de propaganda não tem, vai direto para o vídeo Você já apertou o seu like e vai já estar mexendo aí para fazer o seu comentário, ok? Hoje nós vamos falar do dia 18 de agosto Dia 18 de agosto é o dia de número 230 Mas você acompanha o nosso raciocínio desde outros vídeos Faltam 135 dias para que o ano se acabe Hoje, dia de santo... Ai que da hora, Agapito de Palestina Eu já conheci uma pessoa que chamava Agapito, mas ela era veião Então eu não imagino como foi, eu podia ter perguntado como que era na escola Como que a mulher chamava assim? O H O H, chega aí! Ih, já vem o H Ah, tá com o H, é isso daí Agapito de Palestina Palestina Alberto Hurtado e Helena de Constantinopla Hoje é aniversário de Cruz Alta no Rio Grande do Sul Porto Firme em Minas Gerais Cajuru em São Paulo E Tenente Portela no Rio Grande do Sul também Ai meu Deus, hoje é dia da libertação mundial Dia do ex... dia da revolução cultural E dia do estagiário Hoje é dia do estagiário O dia do estagiário O dia do estagiário Perdão, o dia do estagiário Engasguei O dia do estagiário, como é horário 18 de agosto Foi estabelecido em 1982 Com a publicação do decreto número 87.497 barra 82 O documento regulamentou a lei existente sobre estágio Além de estabelecer regras e limites para a atividade É, o estagiário O duro que o estagiário sempre leva a culpa por algumas coisas Que é das pessoas mais coisadas Então, a pessoa mais coisada da empresa Mais grande, mais velha, mais coisada Então, vai, que coisa Ih, o estagiário Oh, culpa do estagiário Agora, quando faz uma coisa boa Ninguém fala que é o estagiário, né? O estagiário está sempre O estagiário está em todas Vamos ver se hoje tem algum estagiário a fazer aniversário Vou olhar aqui do lado Que eu tenho um marquê aqui, ó Ricardo Tosi Edward Norton Quem mais aqui? O Patrick Swayze Esse eu tenho certeza que já foi pro Galileu Osmar Prado Quem mais aqui? O Robert Hedford Nossa, o Robert Hedford parece uma caricatura dele mesmo O Roman Polanski Francisco José I Da Áustria Ixi, Francisco José Sabe que as caras tem aqui as barbonas que caem aqui? Só aqui Aqui é careca Aqui é careca Agora aqui A barba dele é assim, ó Faz de quando comia mão é uma barba A barba do José I Não sei de onde que é Desse jeito Vamos ver então Ai, meu Deus Vamos para os fatos históricos Alguns deles ocorridos aqui no Brasil Aqui no Brasil Na Austrália Na Nova Zelândia Eu gosto da Nova Zelândia O dia que eu puder viajar para outro país Eu vou para Nova Zelândia No ano 97 Irene de Atenas Destrona o filho Constantino VI E passa a governar sozinha Como a Imperatriz Bizantina Bizantina escatamácia pinta Ô, Carlos Alberto Ah, mas deixa eu ver aqui Em 1868 O astrônomo francês Pierre Janssen Descobre o hélio Ah, o hélio Ué Ah, o hélio mora no ar de casa Como assim que ele descobriu? Ô, louco, o hélio é véi assim? Em 1868? Não, deixa eu ver qual é que é desse hélio aqui Ah, não É o outro hélio É o gás hélio É um elemento químico de símbolo HE E que possui massa atômica igual a 4U Apresentando o número atômico 2 Dois prótons e dois elétrons A temperatura ambiente O hélio encontra-se no estado gasoso Apesar de sua configuração eletrônica ser 1S2 E eu não entendi muita coisa que eu falei Mas vocês sabem que estamos falando do gás hélio Ai, eles que não descobriu Cadê o hélio? Para eu falar de novo do hélio Vamos aqui em 1991 Colapso da União Soviética O presidente soviético Mikhail Gorbachev Eu lembro, quando eu era pequeno Não era tão pequeno assim Mas falava bastante desse cara Ele dava trabalho, hein? É colocado sob prisão domiciliar Durante suas férias na Crimea O golpe, liderado por 8 linhas duras De alta patente Logo é detido Não fizeram, tentaram fazer uma avacaiada Com o nosso querido Gorbachev E não deu certo Mikhail Gorbachev Gorbachev Eu não falei para o Gorbachev Mas é Gorbachev Então, isso daí são algumas das coisas interessantes Desse dia 18 de agosto Nós voltaremos amanhã No dia 19 Falando mais algumas coisas O pão de queijo já ficou para trás Hoje é o dia do estagiário O negócio da cultura Do patrimônio coisado Então é isso daí Deixe o seu like Deixe o seu comentário Por favor Pelo amor de Deus E também se você quiser se inscrever Se inscreve Tem bastante vídeo aí Tem bastante vídeo aí para você assistir Certo? E já vou avisando para vocês Que já seguem o canal há um bom tempo Não, não posso falar isso nesse vídeo do dia Eu vou falar isso em um outro vídeo Tá? Aí depois não é conversa Ok? Ok? Ah, vai ficar dois vídeos aí Escolhe um para ver Um vai ser o de ontem O outro vai ser um vídeo aleatório Ok? Escolhido a dedo Por quem? Pelo YouTube Fui! Tchau!